Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do VDC Falta poucos dias pro carnaval galera Já clica em gostei agora no começo do vídeo Se você é um grande fã do VDC Ah moleque Então galera, olha só Falta um... Hoje é quinta-feira maluco A gente vai viajar sábado agora pro carnaval E esse vídeo aqui eu vou postar Antes do carnaval Esse vídeo aqui eu vou postar na sexta Vou gravar quinta-feira aqui Hoje a Paola vai com as meninas fazerem Hoje a Paola vai com as meninas fazer As compras do nosso carnaval Bom, a gente alugou uma casa lá em Cachoeira de Macacu E a gente vai passar o carnaval todo mundo junto lá Eu, Priscilo, Júnior, Celinho, Nath, minha mãe, Vênus, Fernando Plim, Plim Paola, claro Mas é mó galerão, gente Nosso carnaval vai ser mó bagunça Como eu disse pra vocês no outro vídeo Tô falando com vocês enquanto eu faço café da manhã aqui Como eu falei com vocês em outro vídeo Eu vou gravar todos os dias lá E vou postar quando eu voltar, certo? Vou postar quando eu voltar da viagem Que lá não tem sinal Não tem internet Não tem nada Certo? Hoje a Paola vai fazer as compras com as meninas E ela vai levar a câmera e vai filmar pra vocês Então eu tô começando aqui mais um vídeo Hoje o vlog vai ser quase todo na mão da Paola Pelo menos Eu acho que ela vai filmar lá no mercado Ela tinha falado que ia filmar lá no mercado Comprando as coisas Bagunça no mercado lá com as meninas Com a Nath, com a Pri E com a Vênus Então é isso, pessoal Bem-vindos a mais um vídeo aí Já clica no like agora E vamos pro nosso diazinho de hoje Que eu não sei como é que vai ser Vai ser o dia mais pra Paola do que comigo Vários vídeos aí, só eu que apareço Então hoje a Paola vai aparecer mais do que eu Certo, galera? Então é isso Galera, nada feito Não deu certo Paola levou a câmera pro mercado Aí disse que tava muito... Deixa eu explicar Gente, éramos quatro mulheres com quatro carrinhos Só que eu fiquei responsável por olhar a lista Pegar o item A pessoa ir lá, olhar o preço Anotar o preço Então foi uma loucura Ela não filmou nada Não conseguiu filmar Ou seja Mas... Pior que eu abri o vídeo mó feliz Falei, gente Hoje a câmera vai ficar com a Paola Se eu reclamo que ela não aparece Não gravou Ela chegou Limão, gravou? Ela não, não gravei Eu, caraca, não, porra Mas... Mas... Essa loucura desse cara A volta brava, gente Porque... Como a gente vai mal, galerão Eu falei, acho que no começo do vídeo Quem ia viajar Aí compraram vários carrinhos de compra Que a gente dividiu entre todos os amigos E tudo mais Agora, enfim Não filmou Não deu pra filmar Eu fico muito ocupada lá Mó confusão no mercado Mercado cheio E ela não filmou Agora a gente tá indo pro aniversário Da amiga nossa Da Ju A gente vai no rodízio de pizza Lá no Outlet Premium Qual que é o nome do bagulho Que a gente vai vendo? É Fronteira A gente já foi lá uma vez Em outro aniversário É, a gente já foi lá uma vez No aniversário de outra amiga E hoje a gente vai no aniversário da Ju Vamos de carona Isso aí galera Daí eu vou filmar Vou ver o que dá pra filmar lá pra vocês Porque Também meio sem graça, né? Ficar filmando e comendo pizza Mas enfim É, como a gente tá nos preparativos da viagem Tá tenso aí A gente tá Fazendo muita coisa Fez as compras hoje Estamos se organizando e tudo mais Tiramos dois carros de compras hoje Já guardamos tudo Amanhã ainda vão comprar mais algumas coisas, né? É O que ficou faltando? Queijo branco O abacaxi A Nath Se comprar Algumas coisas pra ela pessoal Então é isso Então é isso A gente vai lá no shopping agora No outlet Rodíziozinho de pizza Enchei o bucho de pizza Amanhã eu vejo se eu filmo mais alguma coisa pra vocês, certo? E o vídeo Esse vídeo aí vai ficar meio assim mesmo, cara Meio zoneado Meio bagunçado Vários momentos aleatórios Mas estamos filmando Eu quero soltar esse videozinho aí pra vocês Antes da gente viajar Porque como eu disse pra vocês no vídeo passado Nós vamos ficar lá O que? A roupa de cama Que eu ainda não separei Vou levar o cedredom aí? Vou Levanta aqui A caminha Viu gente como ele é preguiçoso Vai se parar agora já? Vou Não, não Tem que ser os dois juntos Meu esconderijo Olha quanta roupa de cama Acho que Segura Acho que a gente nunca mostrou isso aqui Ai calma, deixa eu sentar Aqui é nosso esconderijo Eu escondo o Ninho aqui Que isso Vai falar A pessoa não acreditar Mentira gente Nunca conti ele não E dessa vez o Ninho vai viajar conosco Eu não sei se eu tinha falado pra vocês que o Ninho é com a gente Que como a gente vai ficar quase 5 dias fora Não rola deixar ele sozinho Minha mãe também vai É, ele fica choroso Geralmente quando a gente viaja pra algum evento Assim, em algum outro estado Minha mãe pega ele um pouquinho lá E dá um carinho pra ele Ele tá me cavando Mas é Dessa vez ele vai com a gente Acenda a luz Dessa vez ele vai viajar com a gente Aí ele vai ter lá Espaço lá pra ele E é isso aí galera Agora partiu pro shopping Rodilho de pizza E daqui a um estalar de dedos eu falo com vocês, certo? Ei Guel Ele adora ficar aqui com os cachorros, gente Ó O Bruce faz ele de gato e sapato Né Bruce? Que isso Guel? Que isso Guel? Brinca com os cachorros Guel Ó o Bruce sentou O Bruce sentado da altura dele Olha aí Fala aí, dá um oi pro pessoal Toma Aqui a câmera Dá um oi pra galera Oi gente Oi gente Você falou oi gente Você falou oi gente Oi Fala oi gente Olha o avião Já passou Nossa o céu tá bonito, gente Bruce Você tá com calor, né cara Parece que tá muito calor Nenê Muito calor Olha o Théo Tomou banho hoje Que isso cara Vocês não se beijando na boca Vocês são homens Estamos esperando a nossa carona chegar Pra gente ir pro shopping O que você está pensando O que você está fazendo, hein Você vai sair com o carro? Vai sair com o seu carro? Vem aqui Você quer sair com o carro? Você tá dando voltas no carro? Você tá dando voltas no carro? Cuidado com a mãozinha. Você quer pegar a ração deles? Vem pra cá, vem. Vem pra cá, Miguel. Não, Miguel, deixa isso aí. Que isso, gente? Eu sonho no meu caminho e quebrou o canudo. Olha aí, os refrigerantes que a gente vai levar pra viagem. Tem mais. Tem mais ali dentro. Vou mostrar pra vocês. Todos os AP3. Ó, tem seis aqui que tem que dar. Aí, galera, olha quanta coisa a gente comprou hoje, ó. A gente foi no mercado. Tudo isso pra levar pro carnaval. Ó, vários sacos de pão. Olha isso, quanto pão, maluco. Muita coisa. Papel higiênico, biscoito. Tem mais refrigerante ali dentro. Aqui, ó. Mais refrigerante aqui, ó. Vários refris. As cervejas estão guardadas lá em casa. Pra não ocupar também muito de espaço aqui na casa da minha mãe. Por que você brigou pra ir pra lá e fechar meu filho? Tá falando a ovelhinha. Não, não, não. Lava a mão. O que você quer? Tá com essa mania agora, gente. Ficar aqui jogando no chão. Criancinha pirracenta. Por que que ele tá chorando, Su? Por que que ele tá chorando? Porque trancamos os cachorros aqui atrás. Talvez o carnaval pra cá não pode dar. Falei pra vocês que ele gosta tanto de cachorros aí. Aí trancamos os cachorros ali. Pra ele não ficar perturbando. Agora ele tá aqui chorando. Palma, 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 palma. Pé, pé, pé. Que que é isso? Lágrimas? Não, eu molhei, eu molhei. Ah, um calor danado. Vamos mentirar. Ele gosta da bala, olha. Ele gosta mais da bala. Vou te dar a bala. Ah, que calor. Tô suando. Tô morrendo de chão. Amanhã a velha de idade não vai trabalhar. Quem vai ver? O que é raro? É. Acho que o Celinho também não vai nem. Ele não tá querendo muito não trabalhar. Não, o Celinho tá batendo aí. É, a pele. Igual. Você botou tudo na boca? Eu vou lá, calabar. Olha a cabeça. Não tem pirulito. Gente, hoje o Celinho tomou banho, né? Eu mostrei ali. Gente, vocês pregavam o sabonete nele. Nem fazia espuma, tadinho. É muito pelo. Eu não tenho vergonha de falar isso aí. Carmo? Você carmo? Vamos chegar do trabalho. Você tá mais carmo? Tadinho, ele tava morrendo de calor. Eu tava molhada lá, mas eu acho que ele tava com muito calor. E a cordinha? Comprei. Compramos a corda. Pra amarrar o Kiko. Porque, tipo assim, não. É. Como a casa lá é muito grande, tem muito mato perto, a gente tá com medo de deixar o Kiko totalmente solto. Aí a gente comprou uma corda gigante, assim, de uns 10 metros, pra amarrar ele em algum lugar. Ele vai ter, tipo, 10 metros pra correr e volta. A gente vai sempre deixar ele pertinho da gente, entendeu? Pra ele não se sentir sozinho. Mas a coleira, tipo, tem 10 metros, é gigante. Então ele vai poder andar pra caramba. Porque a gente tem medo de soltar ele, imagina, ele sair correndo lá pra um canto, no mato, na casa. Porque a casa é gigante, entendeu? Tem muito mato em volta. E aí a gente tá com esse medo. É por isso que a gente vai deixar ele presinho. Por que que você tá assim hoje, fresquinho? Ele tá bolado, gente, que não tem água. Tá sem água. Ele gosta de ficar aqui nesse barril, abrindo a água. É o quê? Como é não é o quê? Tá curtindo aí, seu barril do Chaves? É o quê? Não, tu acha que ele tava ali no calor? E aí, que delícia! E aí, que delícia! E aí, que delícia! Agora tá mais divertido? Agora tá mais divertido, Guigal? Tá brincando com a bolinha da Sarah? Fala assim Oi, gente Fala, Geguel Você não fala, cara Você tá demorando muito a falar Gente, ele tá demorando muito a falar Fala Oi, gente Fale Chegamos A fofura, a fofura Não, por favor Calma Pizza Eu quero que eu te vejo essa fofureza Amiga Fala Pisa Pizza Você tava comemorando que chegou Chegou no shopping, vai comer pizza Ih, vamos pizza Quem quer comer pizza aqui tá eu Eu Como é que é que faz, filha Ela tá envergonhada Eu Filha, filha, pepa Desfilando Filha, filha, pepa Fofurice Filha, filha, filha Filha, filha Filha, filha Filha, filha Aê A fofurice, moleque Quem vai comer pizza aqui tá eu Chegamos Outlet, ó Vazio Mas o fronteiro fica aberto Então a gente vai comer A fofura Ah, é O bagulho ali de pular Corre, corre, corre Corre, corre Glória, glória Aleluia Dá um pedacinho desse Quatro queijos e frango catupiry Quatro queijos Tem que pegar do meu prato mesmo Mas eles tão servindo rapidão Pega aí Pega, filho Olha, pô Qual é o quatro queijos daqui Aqui não tem frango Se bem que tá parecido Vai, filha Pô, pegou o melhor pedacinho Pegou o ragonzola ali Mas isso é bom Do nada a libertaria É pré-carnaval, gente É assim mesmo Depois de muito comer, pessoal A gente chegou em casa E agora nós vamos dormir Nós estamos muito cansados São quase meia-noite E o Kikinho tá aqui Tava com saudade dos papais De dez, mamãe Quase meia-noite? Não são meia-noite ainda? São quase meia-noite Então, pessoal Ó, se liga Se liga Mais informações aí pra vocês Como eu disse pra vocês Hoje é quinta-feira Amanhã sexta Vocês estão vendo esse vídeo Na sexta, certo? Amanhã sábado A gente vai viajar De manhãzinha Então Eu vou filmar Sábado Domingo Segunda Terça e quarta Vou filmar Todos os dias Do nosso carnaval Lá na casa Que a gente alugou Vai ser bem legal E eu vou fazer Cinco vídeos lá Um vídeo por dia Lá na casa Nesses Até a quarta-feira de cinzas A gente vai ficar Sem comunicação A gente não vai postar Uma foto no Instagram A gente não vai fazer Um snap Porque lá não tem Sinal nenhum De celular Então vocês vão ficar Longe da gente Nas redes sociais Esses quatro Cinco dias aí Então, galera Aí quando eu chegar Então vai ficar Cinco dias aí Sem vídeo No carnaval Mas depois Que a gente chegar Do carnaval Aí vão ter vídeos Todos os dias Durante uma semana inteira Certo? Então assim Quarta-feira de cinzas A gente chega Na quinta já tem vídeo Sexta tem vídeo Sábado tem vídeo Domingo tem vídeo Segunda tem vídeo Vão ter cinco dias De vídeos seguidos Aí pra vocês Pra compensar Cinco dias Que vai ficar sem vídeo Certo? Então bom carnaval A todos vocês Espero que curtam muito Quem bebe Beba com a moderação E cuidado Pra não beber E dirigir carros E se protejam E tudo isso aí Com as coisas De recomendações De carnaval O que? Ah, tomar cuidado Na rua Se proteger É, ué Porque carnaval Só tem doido Na rua Então cuidado Curtam os bloquinhos De vocês Quem vai viajar Boa viagem Que a gente Tá partindo Amanhã Certo? Um beijo Então se você Não conhecia o canal Se inscreve aí Pra receber os próximos vídeos Ativa o sininho Do canal Pelo amor de Deus Que o YouTube Não manda os vídeos Pra todo mundo É tenso O bagulho é louco Você já sabe Como é que funciona Mais alguma coisa? Pede o like aí Que você nunca pediu Beijo Tchau Gente Aquele like bacana Aquele compartil As pessoas não dão like Compartilhar os vídeos Os vídeos Pega 25 mil views Aí tem mil likes As 24 mil pessoas Não dão Não sai daqui Sem clicar no gostei Por favor Clica no gostei Por favor Se eu ver esse vídeo Aqui chegando a 3 mil gosteis Pelo menos 3 milzinho Gente Por favorzinho Tem tantas mil pessoas Que assistem É só clicar no gostei Você tá aí Com o celular na mão já Ó Clica aí nos gostei Certo? Um beijo Bom carnaval E falou Dá tchau Que agora é só O vídeo daqui a 5 dias Tchau Tchau